vamos descer? vamos vamos, vamos Antônio? vamos, vai ficar aí no carro, acordando no carro galera, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, se você não me segue no Instagram, me segue vai tá aqui na tela, oi editor vagabundo, para de ser preguiçoso e coloca o Instagram no meus vídeos aqui ó, vai tá aqui ó, o Instagram do cafezinho vai tá na descrição, o canal do cafezinho vai tá na descrição se inscreve também no canal dele, esse é o outro vagabundinho ali, não tem canal, mas tem o Instagram mas tem o Instagram, então segue ele no... se eu bater 10 mil no Instagram ainda esse ano eu vou fazer um sorteio de mil reais duvido, mentira, duvido, 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 ele não dá dinheiro nem pra mãe dele, vai soltar pra mim ele não me empresta nem cinco pila, ó, eu ia trancar o carro cachado, ia trancar o carro cachado eu e eu sou dessas né fala nas palavras, não leva desaforo pra casa, o mercado tá lotado tá lotado, e a gente, ó, cheiasse o mercado ó, não, dá meu boné, né, de rei qual é a função do vídeo de hoje? fez travou fazer compras para a live de daqui a pouco, que vocês já viram, e se não viram, vocês vão voltar dois dias atrás e vão assistir porque primeiro vai ser a live, hoje, que vai ser antichont 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 e depois, o vídeo do cachorro assassino é e daí depois, esse que vocês estão vendo hoje, que já é esse vídeo que tá aqui, entendeu? de hoje e eu não tô sem máscara, vai lá pegar minha máscara meu Deus do céu ah, não, peraí, acho que eu tenho uma aqui com Covid aqui, ó eu tenho um Covid aleatório aqui, ó tem um Covid eu não sei de quem que é, mas tem um Covid aqui de Patufa, indo em mercado socado qual é o problema? é nova moda em Paris? é, eu percebi, teu irmão falou porri 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 eu acho que esse Covid é do Jorge, porque é muito grande, é só ele que tem um cabeção pra ter uma máscara desse tamanho se duvidar, deve ser mesmo Deus abençoe porque você já tá doida peraí, já não dá porra ou, olha só cara, os alienígenas eles têm umas paradas comigo que eu tô falando, cara, que é de outro mundo enquanto eu tava escolhendo o deg eu acho que dessa vez eu acertei o deg, cara dessa vez eu acertei o deg porque, tipo, foi foi coisa de, tipo, eu pegar o deg na mão veio na minha cabeça, assim uma coisa muito louca não viu que eu comprei farinha e vela? eu vi porque, tipo, foi depois que eu peguei o deg vai fazer um bolo olha, eu já fui tomando um golinho você vai fazer um bolo pra nós eu fui tomando um golinho o deg eu fui tomando um golinho eu fui tomando um golinho do deg especial porque, assim, ó o que tomando um golinho? não, porque eles já tão eles já tão se telecomunicando comigo já tão telecomunicando comigo entendeu? eles já tão tipo, eles pediram pra eu fazer uma parada muito louca e eu preciso ir pro lugar aberto pá, mas deixa aqui depois você toma depois você toma se eu peguei o bagulho se eu achei o bagulho certo eu peguei o bagulho eles já tão se telecomunicando imagina a hora que eu começar a tomar então me dá a chave do carro eles vão ter muitos tipo, muitos contatos, entendeu? então me dá a chave do carro tá, eu vou deixar você dirigir porque eu vou ter que tomar o deg pra continuar com a telecomunicação entendeu? tipo, eles tão muito se telecomunicando comigo cara, os alienígenas cara será? bora, Matheus bora, Matheus cara, hoje eu faço contato hoje eu faço contato tá meio doida das ideias Matheus eu tô pensando num lugar aqui, Matheus mas vai passar aqui do lado eu acho que é ali desce aqui nessa descida vamos ali no é, vamos ali no zoológico é o único lugar aberto que eu vou conseguir fazer contato com eles do jeito que eles tão me comunicando comigo desce, Matheus é aqui já, ó é aqui desce, desce eles vão porque é ali um lugar aberto, café é um lugar aberto eu vou gravar pra vocês, galera eu vou gravar pra vocês tudo porque hoje vocês vão ver e vão ter se telecomunicar comigo se comunicando com eles entendeu, né? entendeu, né? entendeu, né? agora eu já tomei uns gole do deck agora que o bicho vai pegar agora eu vou me telecomunicar de verdade para lá no zoológico, Matheus lá no estacionamento lá no estacionamento ou no zoológico? é, no estacionamento ou no zoológico? estacionamento ou no zoológico? vai é tudo uma questão de percepção é tudo uma questão de adaptação entendeu? as minhas vistas já estão se adaptando ao ambiente escuro então pra mim já não tá mais tão escuro como deveria estar, entendeu? tem certeza? tipo olhos de gato tem certeza? claro, Matheus só que assim, ó aqui não vai dar pra eu me telecomunicar do jeito que eles estão uma luz picando lá ui, é eles? tem luz de comunicar no portão quer ver? ó, vai piscar de novo vai acender e vai apagar uma luz lá Jana, você tá doida? vai acender e vai apagar uma luz lá e se pede, seu Matheus tem uma cara olhando pra mim lá para, Jana que vem dando essas coisas para, Jana vem aqui Jana, vem aqui não vai não vai olha bem no canto do portão não, a boca, dois olhos, um nariz não, eu não quero ver não quero observar numa mão assim? não, não, não quero observar Jana, para olha bem, Matheus para, Jana não é para, não ele tá tentando o portão tá tentando que o portão tá tentando se estarem comunicando ai, Jana ai, passou alguém lá passou agora eu vi tu viu os pés ali embaixo? passou é claro, deve ter gente deve ter segurança no zoológico Jana ou é um bicho solto mas tá vendo o desenho do portão? eu vi quatro quatro pé lá, ó cara, você consegue ver o desenho do portão? não é uma cara com sorriso e olhando uma cara olhando? ele não consegue ver aqui não aparece Jana não vai o que se comunicando comunicando para, Jana Jana, eu vi eles estão tentando usar a imagem que tá no portão para se querem comunicar comigo tinha uma luz piscando bem naquela cara para mim não é melhor não, Jana era uma luz naquela cara para mim e tu viu que passou umas patinhas uns bergulhos lá embaixo? eu vi passando quatro pé lá eu acho que é duas pessoas tem lá tem duas pessoas lá será que não é ele? se comunicando não porque eles iam eles não vão aparecer para as pessoas olha lá, piscou oi você viu que piscou? vi viu como piscou? é o que eu vi, Jana vem pra cá, Jana vem pra cá, Jana vem pra cá cara, será que eles será que eu achei que era aqui e ali? será que eles estão dentro do zoológico? e como é que eles pousaram? será que eles estão dentro do zoológico? será que eles pousaram a nave dentro do zoológico? e como é que eles pousaram ali? e agora, Matheus? que susto que eu levei, cara porque assim, ó eu comprei eu vou deixar no Deg eu comprei, ó eles se comunicaram se telecomunicando comigo lá no mercado quando eu peguei no Deg ó, abre meu carro tá, foi eles que fecharam eu falei olha lá, piscou de novo Jana Matheus, piscou a luz lá, Matheus eles estão se telecomunicando comigo naquele portão eu tô achando que é lá e é aqui que eles querem se comunicar comigo o que que aconteceu? eu comprei os Deg lá e eles falaram, olha pra mim faça uma marca no chão para que possamos visualizar no lugar aberto aqui é um lugar aberto não dá então eu pensei lá no terrão ah, tá maravilhoso no escurão lá no terrão? no escurão eu tô sentindo que meus pés estão estranhos tô com as pontuvas viradas ó o Deg e aí eu comprei aí na hora eu já pensei ó comprei farinha que é branquinho e comprei vela e aí eu vou fazer um círculo vou fazer um J e um M e vou botar as velas e vou ficar aqui ó urbuzando esperando eles se telecomunicar porque eles vão descer as naves espacial eu tô me cuspindo toda é o Deg eu não sei se é uma boa ideia não vai que vem de verdade mas eu quero que venha mas eu não quero que venha ai, azar o seu ah, já não e qual que é o sinal pra eles não virem? eu não quero é pro sinal pra eles virem eles, eles ó, porque assim ó eu achava que eles estavam querendo roubar as minhas ideias de vídeo mas no sonho eles disseram que eles estavam vindo pra me ajudar então eles estavam vindo eu comprei um bingo pra mim isso é de isqueira né mas de isqueira é bingo eu também acho conheço como isqueira e ai eles vão se telecomunicar pra suas patinhas lá de novo para Jana Matheus tem coisa lá hein os animais não vão tá soltos pois é, no portão da entrada no portão da entrada os animais não vão tá lá soltos vou botar mais coisas que isso? as minhas velas que eu vou pra lá me telecomunicar eu vou fazer o que eles estão me dizendo e eu vou esperar levar o Deg eu não vou ficar sozinha aqui vão comigo? para eu não sei se é uma coisa eu quero só ver como é que eu vou fazer pra pular no Serrão de Pandifas né ô Jana começou a fazer ô Jana escutou? escutou? ô Jana começou a fazer barulho lá naquele portão eu não vou Jana eu não vou eu escutei barulho lá eu tô achando que eles estão fazendo olha só o brilho que tá aqui a gente não enxerga nada olha aqui ó olha lá eu tô vendo também não Jana Matheus é eles chegando não é eles ô Jana é outra coisa é melhor ó para segura ô eles não vão vir o bolinho do terrão é perfeito não é perfeito é aberto eu vou finalizar a campadinha não é perfeito tem muito barulho de carro aqui eles não vão vir aqui tem muito barulho é verdade viu? nossa gente para eu ri de novo Mateus eles estão lá e agora eu não sei se eu faço aqui não aqui não a gente vamos lá para o outro portão não vamos lá não vamos lá eles devem estar não Jana não Jana não inventa vamos pra casa vamos pra casa eu tenho que salvar os animais eles não vêm pra cá eles não vêm pra cá porque tem movimento de pessoas eu tenho que salvar os animais eu vi uma luz lá no mato eles estão falando comigo você telecomunica você telecomunica eles vêm Jana que se telecomunica Jana minha beduza minha beduza minha beduza porque você está rindo é sério minha beduza minha beduza minha beduza vamos pra casa Jana eles querem me abduzir não eles não querem eu estou ouvindo barulho de tudo mais vamos fazer um trato eu te ajudo os animais pera me escuta me escuta me escuta vamos fazer um trato eu te ajudo a encontrar eles eu te ajudo a encontrar eles mas tem que ser num mato num deserto num lugar espaço aberto não dá pra fazer aqui aqui eles não vão vir mas por que não vão vir? porque tem barulho de carro tem barulho de carro tem barulho de pessoas tem gente que vem aqui tudo e aqui é muito escuro eles não vão vir aqui daquele lado é escuro aqui tem muito barulho eles não vão vir eles estão lá na escuridão eu vi eles lá eles não vão vir aqui Jana olha outra luz piscou lá eles estão tentando se comunicar é luz de helicóptero mas eles não vão vir aqui não é verdade mas agora você pensou pela primeira vez você pensou não vem viu? sabe por que? aí tem que pesquisar um lugar porque realmente pelo barulho eles não vão vir num lugar onde mais pessoas vão ver viu? porque eles querem se telecomunicar comigo tu vê reportagem tu vê reportagem eles nunca apareceram numa cidade eles apareceram sempre no interior sempre aparecem no interior presta atenção não é Jana não parece ser o que eu tô falando aqui eles não vêm aqui é cidade entendeu? e aquela imagem daquele portão? não não tem imagem não tem não tem no dia que a gente foi pro interior que a gente foi lá pro Thiago lá algum lugar assim a gente se procura lá porque lá é mais fácil de entrar de aparecer aqui não vai aparecer é, você tem razão eu vou pra casa pensar então então vai num outro lugar pra nós ir então vai galera deixa aí nos comentários desse vídeo eu tô gravando tudo esse negócio dos aligienígenas pra vocês tipo não é só porque mistura remédio com deg não é é porque eu sou sensível que eu tomo remédios eu sou muito sensível então eu tomo remédio pra aguentar o tranco só que eu gosto de tomar um deg de vez em quando daí essa misturinha ela tipo me deixa mais sensível pros aligieninos terem contato comigo porque eu não fico sensível pra poder ouvir eles e eles tão tentando falar comigo e vocês sabem eu já falei você vai uma hora falar com eles mas vamos pra casa então e agora eles ó, eu achei o deg certo, cara é aquele deg ali ó é aquele é com aquele que eles tão se telecomunicando comigo tá bom e aí eu preciso fazer um sinal bem grande sinalizar pra que eles consigam tá, eu vou te ajudar lá na nave espacial deles aonde eu tô pra eles poderem realmente descer com a sua nave eles tão lá em cima me querem transportar pra poder passar todo o conhecimento que eles têm pra mim porque eles não é o que eu achava que eles queriam roubar meus dedos de vídeo eles querem me dar ideia gente viu e aqui é muito baixo cara, só o meu canal tem ideias de vídeos desmandados pelos aligienígenas viu só o meu canal tem só o meu canal eu gostava de dirigir porque eu já tô meio meio não, vamos lá vamos lá planejar por mais que eu seja degada eu sou consciente tá bom galera, deixa aí no like não deixa aí nos comentários o like não deixa aí o like e deixa nos comentários ah, agora acertei um lugar aberto pra eu poder sinalizar os aligienismos vou avisar lá no instagram também também dá pra avisar é, me segue lá no instagram eu tenho instagram? que susto tem então me segue lá no instagram será que os aligienígenas estão vindo de motinhos? eles vão vindo de motos ele fez a volta ih, vazou é porque aqui tem muita gente viu eles vazam eles não ficam aqui muita gente então vamos pra casa vamos pensar num lugar pra nós poder fazer dos aligienígenas vamos vamos, vai vamos, vai tchau gente, totalmente doida desculpa aí, tá galera nós valeu tchau